462 terras indígenas já foram identificadas e demarcadas em todo o país A maior parte no estado do Amazonas Outras 115 estão em fase de demarcação Uma proposta de emenda à Constituição prevê que essas terras possam ser exploradas economicamente pelos índios O MPF teme a pressão do agronegócio e é contra a proposta A grande mãe É assim que muitas etnias se referem à terra De onde tiram o sustento, colhem a mandioca e as frutas A terra guarda a história dos antepassados E por isso é sagrada para eles Para nós índios a terra é tudo É nossa vida Porque tudo que tem na terra é bom para nós A gente sobrevive, a gente planta, a gente colhe Tem os nossos animais Hoje existem 462 terras indígenas regularizadas Isso representa cerca de 12% do território nacional De acordo com a FUNAI Mas a terra é alvo de disputas desde o início da colonização Os confrontos entre madeireiros, fazendeiros e índios são muitos Uma proposta de emenda à Constituição quer autorizar atividades agropecuárias e florestais nas terras indígenas Pelo texto, a exploração da terra seria feita de forma direta Pelas comunidades indígenas que poderiam comercializar a produção A ideia seria diminuir os conflitos agrários e garantir o sustento dos índios Mas as entidades de defesa dos direitos indígenas são contra Essa PEC não considera essa diversidade Vindo de encontro com a diversidade Com a ancestralidade E principalmente com a nossa forma de viver Que é uma forma harmoniosa com o meio ambiente E como se prega no capitalismo selvagem Que o que tem que produzir, tem que consumir Essa lógica não se aplica às populações indígenas A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal Divulgou nota técnica contra a proposta Que atualmente tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados Para o MPF, a PEC é inconstitucional Porque viola a autonomia dos povos indígenas E dá oportunidade para que os produtores rurais explorem essas terras também Quando você introduz essa emenda constitucional Ou essa proposta de emenda constitucional Você na verdade está abrindo uma porta Para que o agronegócio se instale nas terras indígenas Ou arrendando, ou com parcerias Mas subvertendo totalmente a lógica que os índios têm De respeitar sua organização tradicional E não ser uma sociedade que se organiza para a produção de excedentes Mas uma sociedade de subsistência O agro é pop e o pop não poupa ninguém O MPF faz outro alerta Os povos indígenas não foram consultados O que contraria um acordo internacional assinado pelo Brasil A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho Que segundo o Supremo tem um status de norma supralegal Ou seja, é maior do que as leis ordinárias Assegura que todas as comunidades indígenas Sejam ouvidas previamente sobre assuntos do seu interesse E o Congresso Nacional não cuidou de ouvir os índios A respeito dos impactos que isso poderia ter Ou seja, há um vício procedimental É uma matéria que tem um impacto profundo nas comunidades indígenas E elas não estão adequadamente sendo ouvidas a respeito disso